Promessas Eternas Desculpa o Cristo E mortos demais a esperar Sobe uma terra Vete a espera de nossa planta Mas os planos fechados e amados E os perpetuários do terceiro mundo Deverão ter que demais Só perdoar Mentalidade tacanha E essa tira nas novelas do terceiro mundo Mas no sentido de a cena do lado que é o que se vê Minério, violência, especulação Em bateriais a mar Prédios altos que morrarão Tão grande o domo será Maior de progresso é da cena Dos educados do terceiro mundo Só perdoar demais pra perceber Mais o ódio e a fome Do ser perto do terceiro mundo Justiça por causa Podemos ver Liberdade Pai, sol de coração E da mão, libertação Um desejo contido Nas cabeças do terceiro mundo Tudo isso serão contido Nas cabeças do terceiro mundo Camar Viver Cantar Não será Enquanto Enquanto Não será Enquanto Não será Não será Não será Não será Enquanto Um desejo contido Não será